Um dia quando eu partir Toca dois de concertina Que eu sou meio vagabundo Para transmitir alegria Ao chegar ao outro mundo Vou levar a concertina Para no outro mundo eu tocar Para fazer umas modas novas Que eu depois tenho vagar Que eu depois tenho vagar Para escrever os bilhetes Todos os mortos vão dançar Toca a dar aos esqueletes Sozinho é que eu não vou Que eu não posso caminhar Nosso Senhor e o São Pedro Vão lá estar quando eu chegar Vão lá estar quando eu chegar Com a sua paciência Para julgar o correia Para me dar a sentença Para o céu ou para o inferno Um dia vemos de ir Deus é que nos dá o destino É escusado discutir É escusado discutir Porque a morte é natural Que chegando a nossa hora É o juízo final Cause o céu ou está onde eu chegar É o juízo final É o juízo final Pra detestino É o juízo final É o juízo final Em um dia Para o céu ou está Com a sua paciência É o juízo final 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.